Como é que é o Malto Vinheta? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Máfia 3. No último episódio peço desculpa, mais curtinho claro, mas trago um segundo hoje e ficámos de falar aqui com o Enzo. E é precisamente isso que nós vamos fazer aqui nesta pedreira. Eu não sei porque eu disse a vocês no último episódio, cheirava macilada. Eu acho que é, mas ok. Será? Começamos bem já com uma cacinezinha ou vai que lixado. Nós prometemos protegê-lo do Marcano. Tu estás a trabalhar para o Marcano. Ele era um bom homem. Não merece o que aconteceu com ele. Não, nada de vocês fizeram. E essa cacinezinha com o casinão... É um grande desculpa de Sal para todos os que trabalham com ele. Ele quer ir legítimo e desculpa o resto de nós no processo. Acho que é tempo que eu desculpa ele. Você conhece Remy Duvall? Claro, ele é o grande do rádio. Sem ele não há um casinão. Ele cria a terra, trabalha uma empresa de construção. Você quer dizer. Então, essas são as fronteiras? Sim, eles são mal. Ele criou um grande pedaço para proteger-se para que tudo se desculpa. E o Marcano não possui nenhum do rádio? Não. Tudo se pergunte a Duvall. Ele não é um idiota. Apenas que ele está no nome dele, Sal não pode tocar ele. Como eu encontrei ele? Ele vive no frisco. Mas, do que eu ouço, Olivia Marcano está mantendo barrigos para ele, Força-lo a ficar baixo. A única coisa que o Sal precisa É para o seu parceiro legítimo Para entrar em problemas. Vamos embora, Zez. O que é que se passa aí? Oh my god, a sério? Ah, estou sozinho, Zez. Então vamos ter secada aqui, é isso? E vamos ter secada da boa, não é? Sabem o que é que eu vou fazer? A chamar. Ah, já cá estão. Olha-os ali. E a boia deles, meu boia deles. A sério? Estão mais de tomar todos os gajos ou não, Rick? Cegada da boa, Zez. Chão. Calma. Vamos ter que descer, né, Zez. Vamos ter que descer. Está aqui cegada. Como é que eu posso ficar para cima? Olha o gajo cá em cima também a dar-lhe tiros. Ah, ah. Bora. Da casa, Zez. Ah? Afinal, não foi assim tão bem dessa situação, hein? Estão a chegar mais carros? Será? O que é isso? Chegou um tanque? O que é isso, Zez? Já pegaste uma a capa. Não tínhamos experimentado a capas ainda, né, minguinhos? Aia, está cheia deles ali. Uma a capa, mesmo a becanzas. Calma lá disto. Calma. Vocês não vão levar nada daqui, Zez. Olha aqui. Ai, uma a capa. Ainda não tínhamos experimentado a capa, né? Já está? Área de distração. Vamos ter que sair daqui, né? Bora. Bora. Será que tem balas? Eles devem ter balas, né? A área de distração é lá para cima. Vamos ter que sair daqui sem... Como é que se diz? Sem morrer, é isso? Prédio de esmagamento de rochas. What the fuck? Depósito de carregamento. Ah, mas isto manda-nos vir até aqui, porquê? Ah, para colocar explosivos, ok. Eu vou ter que arrebentar com isto tudo. Já percebi. Vou ter que passar nos locais todos, Zez. Já repararam? Já há muito tempo não ouvimos um episodizinho com música, né? E este está carregado dela. Como é que eu vou tentar agora chegar ali a outra pedreira lá mais acima? Vou ter que sair aqui por uma porta qualquer. Será que tem porta aqui dos fundos, não? Não me parece. É rico. Deixa-me lá ver o que é que tem aqui. Ok. Está feito. E, 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 e... Pumba. Está feito. Ok. Entretanto já escalou a nossa musiquinha. Não foi mal. Eles te ensinam isso na armada? Não. Vamos ter que sair aqui para algum lado. E procurar caminho aqui de fuga. Eu não sei para onde. O Enzo está connosco? Um cheiro. 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 A capa. Calma. Um cheiro. Um cheiro. Ias morrer Henrique. Sabes disso, nem? Ok, bora. Acho que a saída deve ser para aqui. E temos aqui a poucos metros algo. Um sitio onde temos que ir. Yeah. Precisamente. vamos ter que colocar ali uma C4 oh shit como é que começares a proteger que está cada vez mais complicado está complicado vai ser complicado esta missão onde é que eles estão? estão lá mais atrás não parece ser assim por isso é que eu queria usar o coiso queria usar a queria usar a minha que era sempre para mandá-los abaixo não era? ai vais-me meter mesmo ao pé do gajo para o pano és o mesmo esperto és rico ok, menos um bem eu sou uma teca isso não fura, sabes disso não tens assim tantas balas vamos andando sigam como é que é possível só um time fazer isto? o que é que eu não lhe? não deves ter muitas mais coisas para pôr vida rico, diga-te já calma estás muito nervosa cá está aí as balinhas todas que eu vou-te fazer foco toma lá disto toma lá disto Zé, mas quem és tu Zé? bom o que é que eu ia dizer? temos aí posições para marcar para pôr a tal cena acho que só falta pôr a cena em mais um sítio não é maguinhos? vamos ter que descer agora e só nos falta pôr ali entretanto já passamos pelos outros locais não há explosivos para pôr em mais lado nenhum agora a minha pergunta é como é que se deste aqui? deve ter aqui uma zona qualquer para descer não? já por aqui já está ali qual tínhamos ali uma sniper mas vamos com a nossa capa e curtir um bocadinho da capa não é maguinhos? bora entretanto aqui dentro já apanhaste a cena médica já não está eles agora vão começar a aparecer é isso? não sei de onde até agora ainda não apareceu ninguém foi não será que não vai aparecer mais ninguém? eu acho que vai aparecer não é maguinhos? já ouvi um carro bora vamos entrar é para o C4 e dar o get the fuck out daqui não é Zés? está feito? planta os explosivos na pedreira não seria eu disse que alguns desses homens trabalham para você não alguns deles todos eles estou contra ti eles trabalham para ti estou contra ti é bem é bem é bem tens uns amigos do caraças também digo já ah ainda ficou uma por plantar lá em cima eu bem parecia estava qualquer cena por plantar oh Zé calma vem oh shit vem onde é que há mais gás? há mais gás aí? ficou pai 1 os gás estão esperando para onde? está a gastar balas só porque lhe apetece será? é que eu não vejo mais ninguém é que o gás estás vai anda lá anda lá anda lá anda lá anda lá anda lá que é para eu acabar contigo vai anda vamos lá disso Mabakens bom bem me parecia que eu tinha deixado explosivos por plantar lá em cima Zés mas como não me estava a aparecer o símbolo eu não os plantei lá em cima foi meio estranho mas ok regressamos lá também não custa nada entretanto já limpámos o CBI isso tudo correu bem na minha opinião perdemos ali uma barrinha de vida e tals e tals entretanto já não tens a mais cena de saúde para colocar por isso convém não te esticares muito não é Rai? ok vamos até cá acima e colocar aqui o explosivo e depois vamos sair da pedreira mais o Enzo e isto vai arrebentar tudo ok está feito mais um C4 bora escape da pedreira siga ui estou mais a chegar será? então zé maluco? era só este que faltava não? vamos lá andar a capazinha que o Picasso cortei vamos começar a andar a dar a capa zés é uma arma nova não é? automática pedreira zona hostil mas manda-nos ir agora ali outra vez what the fuck mas eu já pus ali o C4 não faz grande sentido não é? porque é que está-nos a mandar vir para aqui? ah será que temos de plantar aqui mais qualquer coisa? what? escape mesmo da pedreira o que é que estava-nos a mandar vir para aqui? não faço ideia bom vamos pegar aqui num carro qualquer o que é que achas? se eu entrar no carro tu também entras? deixa-me ver acho que é o primeiro carro de 4 portas que eu estou a conduzir não é zés? acho eu bora entras? será que ele vai entrar? já está vamos escapar da pedreira está feito supostamente a pedreira vai arrebentar ui mas há lá gajos em cima há lá gajos à saída onde os gajos estão? ai eu estou aqui à saída sério que não dá para arrebentar os gols? mas o que é que aqueles gajos ficaram ali a fazer? será que eu posso ir ali por aquele túnel? acho que não vai acelera isso meu vai ver que não esse já está e aquele também vai não é? está? está para aqui outro não? ai eu até quero deles ainda vamos não descer aqui o fecho que é a pesta que queria explodir vai dispara para ele vai carrega isso está feito já lhe deixe 3 ou 4 com o peito bora está feito dê-me aqui nos capos da pedreira deixando a missão a área de missão what the fuck essa é esquisita mas capos da pedreira estão a sair da pedreira de carro e leva as 2 mortes que eu tinha que ter dentro do carro sabe disso? dê-me aí depois deixando a área de missão um bocado estranho não é? as missões às vezes bugam e agora tem acontecido isto nas últimas missões bom vou ao último local onde aparecia um sítio para eu ir que era aqui ah temos aqui uma porta que eu há bocado passei cá e esta porta não dava para abrir vocês prepararam nisso é para nos deixar ir de jeito faz sentido faz sentido bora era suposto fazer sentido era vamos abrir isto sai daí Zé estás tudo cheio de sangue eles querem que a gente saia daqui é assim que saímos mas ok este chip é fixe tem pinta tem mais uma teca deles aqui bumba está feio boom boom e boom bora 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 espiste os homens de marcano não deve ser difícil digo eu não deve ser difícil você não pode me matar eu sou o coca o coca o coca o coca os gajos estão onde não tem nada nenhum não tem uns tirinhos também não custa nada não é minguinho e vamos ter que os pistes os pistes dos homens do marcano acho que vai ser fácil acho eu principalmente o jipão levo o Enzo ao hotel o jipão é muito giro esqueça não é para dar a terra deveria ter tudo que eu preciso para ir embora dois teus e um bucket então me e Sammy back in the day we had these two knockouts and we was drinking partying having the time of our lives this was 1942 no 43 he must have been about the age you are now and the girl with your old man she starts getting into the making out but she got a problem Sammy's passed out cold told you he was drunk off his ass but this girl was into him so she gives him the benefit of the doubt keeps trying smacks him a bit wakes him up but every time she starts getting into it Sammy drops poor bastard couldn't stay awake to save his fucking life finally she's had enough and storms out of there cursing on the goddamn blue street and do you know who that woman was Perla Perla Jesus Christ man Perla didn't move to New Bordeaux until 44 I'll show you who it was I got the photo right here are you kidding me Sammy had a shot with her she was passing through on her way to Hollywood but it all worked out didn't it Sammy wound up with Perla the love of his life god damn I miss those days fucking cell I'm going to go to the door of Latel you should have taken some shot of his foot of his foot I'm sure this is good right here I'm not here I'm not here sorry again about what happened to Sammy and Ellis appreciate look at you guess there ain't no turning back now huh pal this here's our first step toward breaking Markano and taking over the city I hear what y'all got to say but I decide who gets the turf and in the end my decision is final well hear this Lincoln you can make any final decisions you want to make but splitting the action in one of these districts between my men and theirs ain't happening this turf comes to me white boys are your problem considering I've got men in the area as well it looks as if you're a train keepers that's fucking rich listen pal all you need to know is who's the best man for this part of the city that's me no doubt you you need to design you need to design this turf to one of your subchefes decide who will command this turf design again the subchefes you Se você quer aproveitar ao máximo algum subchefe, você terá que tomar decisões difíceis. Bom, vamos ver as melhorias. Este limpo às zonas policiais azuis, crimes ignorados por dois minutos. Este... Dá-nos o médico de mafia e dá-nos o consigliere. Um, dois, três, quatro, vamos para a quinta. Um, dois, três, quatro, vamos para a quinta. Pois nós aqui estamos nos acesos. E aqui, um, dois, três, quatro, vamos para a quinta. Tem que ser mesmo ao Vitor que eu acho que ainda não dei nada ao Vitor, não é, Zez? Bora. Consigliere, informante, localiza inimigos, coleta pagamentos. Vamos lá. Oh meu Deus, o jogo estava querendo dizer, estava querendo. Quem é esta? O meu rádio? O meu família está aqui há uns tantos anos, acha que ele faz o mundo todo. Segundo isso, ele mandou a União da Souther em suas suas mãos. A Souther União é basicamente a fucking clan. Ainda antes que eu fui adicionado, o irmão James estava com algumas outras pessoas protestando o fato de a cidade não terá ninguém de um policiais no Black. A Souther União veio e levou a merda de todos que estavam se sentindo. A dia depois, eles pincelaram Deus odeia niggas na frente de sua igreja. Se o Presidente Andrew Johnson realmente executassem aqueles traidores, nós não teremos esse problema de Deus. Enzo também mencionou a Olivia Marcana. Olivia é uma outliera. Mãe velha da Souther. Ela é o que se casou com o irmão Sal, Lucho. Pelo menos até que alguém deslizou a sua cabeça. E ela mora Frisco Fields. Desde que Lucho morreu. Ela expandiu a sua empresa de droga e abriu um labo de PCP. Desde que muitos mafiosos vivem lá, ela provavelmente só tem um lugar onde elas podem socializar. Normalmente na parte de algum negócio. Nunca sabia que o mob tinha mulheres como capos. Ela está lá para manter Duval na linha. Apenas as pessoas que essas entituladas escutam, ou outras entituladas. Então quem você vai fazer primeiro? Duval. Desde que ele possui uma terra onde os casinos estão construídos, matando-se com as coisas. Mãe. Você acha que atacar os negócios de Olivia vai ajudar a lhe tirar? Eu não sou um racista. Ele está se putindo pela Olivia. Um homem como eu, caminhando, terrorizando as pessoas brancas. Ele não vai poder deixar isso estar. Essa orgulha vai lhe dar. Não. Zez, o problema é que o Duval está a ser perdido pela Olivia. Boa sorte lá fora. Caso não goste muito de Bourbon. Bebe-se. Nem é whisky nem é nada. É Bourbon. Sou muito amigo. Que provavelmente nunca terei provado um bom Bourbon. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio de Mafia de hoje. Nunca se esqueçam. Para vocês acompanharem toda a série e não perderem um único episódio, tem um link aqui embaixo na descrição. Zez, mete um link nos favoritos. Vocês não perdem um. Ou se estiverem a ver no telemóvel. Vão ao link, que é a playlist. E carregam lá na campainha, no sininho. Cada vez que sair um vídeo de Mafia, é colocado lá um vídeo de Mafia. Vocês recebem uma notificação no vosso telemóvel. Ok, amiguinhos? Likezão antes de serem embora. E vemo-nos por aí no canal. Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado. Você melhorou a Consigliere. Ela tem um formante agora. Agora você poderá ver todos os inimigos próximos pela visão inteligente. Sem grampo. E quando chamada a Consigliere, coletará automaticamente pagamentos disponíveis. Fizemos um upgrade. Quando você designa um distrito, o subchefe assumirá todos os esquemas. Se esses esquemas foram designados a outros subchefes, você perderá os favores que os subchefes anteriores podiam fornecer como serviço e melhorias. Hummm. Agora que o Enzo Conti se mandou da cidade, você pode voltar a Frisco Fields. Como vocês veem, já temos um fora da cena. Temos que ir falar com Olivia. A Olivia é tida como um mal necessário do que um estimado membro da família. Mas Frisco é o lar do sal e dos seus camaradas mafiosos. Não há dúvidas que ao atacá-lo primeiro, você abelará o núcleo de elite de New Bordeaux. Ok. Tá feito. Seis nocas, com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado!